E a Polícia Civil realizou uma operação para combater as irregularidades referentes às doações recebidas em Alvorada, em auxílio às vítimas das enchentes na região. A ação aconteceu nesta terça-feira. Música Nesse período, foram flagrados carros particulares sendo carregados e depois descarregados em endereços não atingidos pela enchente na cidade. A polícia também recebeu vários relatos de pessoas que procuravam os pontos oficiais em busca de donativos e não conseguiam nenhuma doação. Elas eram informadas de que não haviam mantimentos para entrega. A população em Alvorada já estava reclamando do início e não estava conseguindo retirar algumas doações que faltavam, porque não tem, vamos ter demais. Aliás, em algumas reuniões a gente percebia que os próprios agentes públicos solicitavam, não, a gente precisa receber mais alimentos, mais cobertores, colchões, roupas. E o que a investigação demonstrou, durante essas três semanas, ele viu que não estavam faltando situações. O que estava ocorrendo era real desvio dessas situações para locais que não condiziam como os locais oficiais. Então, haviam dois pontos oficiais, isso está muito bem documentado em reuniões com o Ministério Público, com os agentes, com os responsáveis ali por essa coordenação, dessas entregas e situações. Por causa disso e também para reunir mais informações sobre as pessoas envolvidas nos desvios, foram expedidos mandados de busca e apreensão nos locais investigados e também medidas cautelares diversas de prisão. Nessa investigação, que buscou engaiar elementos, elementos que foram muito bem trazidos, ou seja, um substrato sólido na investigação. O trabalho que a diretora já virou de três semanas, com várias técnicas de investigação, vários policiais trabalhando na rua, justamente para demonstrar, para colocar dentro da investigação elementos que fizeram com que o Poder Judiciário e o Ministério Público acatassem os pedidos. A representação do delegado Diego fez relativamente a mais ou menos onze investigados, sendo desses onze e seis agentes públicos, tanto para o Poder Executivo quanto para o Legislativo do município de Alvorada, bem como civis, pessoas particulares envolvidas nesse desvio. No total, foram cumpridos vinte mandados de busca e apreensão. Além disso, onze pedidos de proibição de acesso foram deferidos. 105 policiais civis participaram da operação. Na ação, foram apreendidos celulares e outros dispositivos eletrônicos. A gente apura ainda a real finalidade do que se pretendia com esses desvios, que era o acesso facilitado que possibilitou essa forma não regular de entrega. Se tinha algum outro interesse nisso, vai ser apurado durante a investigação. Celulares foram apreendidos e hoje é o nosso carro chefe de comunicação, então talvez ali, com mais informações, que talvez a gente consiga acessar o expediente, mas é dando isso o nosso chefe mais exposto. E nós estamos atentos, nós estamos fazendo a nossa parte, além de outras atribuições que nós acabamos abraçando, mais assistenciais, às vezes até o trabalho de policiamento ostensivo, que não é bem a nossa missão institucional, a nossa missão institucional, mas justamente para tentar dar um apoio, para centralizar com a população gaúcha que veio enfrentando, infelizmente, essas incertências da crise e mais. Infelizmente, a gente vê essas ações sendo realizadas, porque ontem também aqui no Fala Rio Grande, a gente mostrou aquela operação que o Ministério Público do Estado estava realizando também na cidade de Palmares do Sul, também em consequência desse desvio de doações, só que lá já tinha sido descoberto que era justamente para a campanha eleitoral que deve acontecer, então, em outubro nos municípios. Agora, essa, então, a ação da Polícia Civil também, que ontem, em conjunto com o Ministério Público, ajudou naquela investigação, hoje, então, a Polícia Civil acabou, então, cumprindo esses mandados aí em Alvorada. E aí, também, nessa questão desses desvios de doações, eles ainda estão tentando entender o que, de fato, estava acontecendo, para que seriam usados esses desvios, seria também para a campanha eleitoral ou até mesmo para a revenda, porque, infelizmente, a gente sabe que tem pessoas de má índole, a gente pode dizer assim, que aproveita esse momento de tragédia que o nosso Estado está vivendo para, querer ou não, crescer o bolso, a gente pode dizer assim. Então, aí, parabéns para o pessoal da Polícia Civil por esta operação, e que isso acabe também ajudando e fazendo com que as pessoas que estão cometendo esse tipo de crime comecem a perceber e parar com isso, porque não é o momento para esse tipo de coisa.